Bendiciones, amigos, blessings, my friends. Sabe, nós outros estamos vivendo esta fé em coisas grandes de Deus. We're living this faith in great things of God. Mas vive Cristo em mim, then twice living in me. Galatas 2.20, Galatians 2.20, Diz-se assim, says like that, Com Cristo estou juntamente crucificado. Já não vivo, João, mas Cristo vive em mim. With Christ, I am crucified together. And I no longer live, but Christ lives in me. E o que agora vivo em la carne, lo vivo em la fé del Hijo de Deus, el cual me amou e se entregou a si mesmo por mim. And now, what I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Esta é a grande lucha que temos. This is a great fight we have. De renunciar nos outros mísimos. Of renouncing ourselves. Ou seja, Pablo, ele renunciou, sujou. Ou seja, sua maneira de ser. Ele se negou a si mesmo. Paul, he renouncing himself. He renouncing his way of being. He denied himself. Esta é a grande transformação que sucede com o novo nascimento. This is a great transformation that happened when we are born again. Eu quero invitar a usted a orar. I want to invite you to pray. Nós estamos orando três vezes ao dia. We are praying three times a day. Pedindo a Deus um novo nascimento. Asking God to be born again. Ou seja, viver Cristo. Deixar Cristo viver em usted. Live in Christ. Let Christ live in you. Já não viva mais usted. Don't leave yourself. Não viva la vida como usted quiera. Don't leave the life how you want. Porque já vivimos isso e não serviu. We all experiment that. The new work. Vamos viver a Cristo. Let's go live Christ. Porque nele há esperança, há fé, há salvação. In Him, there's hope, there's faith, there's salvation. Santo Deus poderoso, oh Holy God. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos orando para que o Senhor venga a viver em nós. Nós estamos orando para que o Senhor venga a viver em nós. Nós queremos renunciar a nosso eu mesmo. Nós queremos renunciar a nosso eu mesmo. self, our own way to live. Queremos negar-nos a nós outros mesmos. We want to deny our own selves. Como Pablo, ele não quis continuar aquella vida. Ele negou seguir em aquella trajetória. Paul, he denied continue to live that life. He refused to follow that path. Ele queria, sem dúvida, Viver a Deus. He wants to live to God. Isso queremos nós outros também. We want this too, oh Lord. Pero é tão difícil, é tão difícil. E necessitamos de Tua ajuda. We need your help, oh Lord. Venga ajudar-nos. Come to help. Sana o enfermo. Heal the sick. Libera o cautivo. Set free those who are in prisons. E derrama de Tua bendiciones. And put it down, Your great blessings. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amigos, quero invitar-los para estar conosotros este domingo. I want to invite you to come to worship with us this Sunday. La Iglesia Ministérios Adoración. The Worship Minister Church. Está ubicada na 4433 Florian Road, Suite 820. 4433 Florian Road, Suite 820. Sacramento. Se você quer saber mais informes, como chegar à igreja, Llame-nos a 916-640-6005. If you want more information, call us to 916-640-6005.